E pela espectadoras de plantão, vale lembrar que os filhos são uns gatinhos Fica quieta, Lígia, vamos escutar o som que é o que importa Mas você não quis assim Se eu quero saber Então você voava Oh maravilha, Bel Marques cantando com os filhos E como foi que o povo baiano, solteropolitano, recebeu esse lançamento? Porque pode ser uma coisa bem arriscada, né? Receber assim, porque o pai é tão famoso, eles já são tão bem quistos Que pode ser até perigoso ser filho É uma pressão, na verdade, né? Você ser filho de Bel Marques, comandante de uma banda que tem uma história de 30 anos É muito difícil, mas os meninos estão fazendo um trabalho tranquilo, com dignidade E vão levando, sem tentar arriscar nada E fazendo um trabalho normal, como qualquer outra pessoa Claro que tem o apoio de Bel Marques Então vamos ver se esse escudo é bom mesmo Mas você não diz assim No privado, viu, botar um camafor, sabe? E, G, não sei por quê Quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar, vai Se não puder voar Não me tirem do chão Com tanta ilusão Se não puder filmar Não tem problema, não É melhor que eu esqueça De vez essa paixão Vamos lá de lá ver a galera, né? Depois vocês voltam pra cá Pra olhar pra cara de Zanduardo Por favor, me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Mas você não diz assim Se eu errei Não sei por quê Você insistir de novo em me queirê Quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão O camaleão sai até com 7 mil foliões Olha a cara do povo Não me passa a cabeça Com tanta ilusão Se não puder filmar Não tem problema, não É melhor que eu esqueça De vez essa Margarete Super beijo pra você Feliz restinho de carnaval Beijo, Maga Por favor, me diga Obrigado, gente Lembrando aqui também Pra galera que gosta de curiosidades A patinha do camaleão Que é o símbolo do bloco É uma das tatuagens Você vai falar isso agora O tanto de gente Que tem a patinha tatuada, né? É uma das tatuagens É um símbolo dos chicleteiros O chicleteiro que se preze Tem uma patinha do camaleão tatuada Deve ganhar desconto no Abadá Isso no Brasil todo Mostrou a patinha É um símbolo dos chicleteiros